Vocês não tem noção do que foi essa tour. Em primeiro lugar, que a gente foi no palco errado. Aí a gente foi andar, aí a gente foi pro lado, aí correu. Aí deram uma missão nova, que era achar um setlist. E aí, eu acho que a Ruivinha conseguiu. Mentira! Eu tô vendo ela com um papel ali. Gente, ela é muito lela. É muito lela. Ela conseguiu? Não, amiga. Claro que não. Não conseguiu? Aqui, pera. Fica até triste. Se ela não conseguiu, o problema é dela. Porque assim, amiga, Foquinha, eu tenho um recado pra te dar. Eu tava aqui no palco, aqui no fosso da Dojaquete. Ai, chique. Sabe quem passou do meu lado? Quem? Marina! Ai, gente, todo mundo! Sim, eu juro! Gatilho! A Marina. A chique de que eu e ela somos a mesma pessoa só aumenta. Porque nunca ninguém vê ele e eu no mesmo lugar. Amiga, você realmente tá aí? Eu não tô te vendo. Eu não consigo acreditar. Eu acho que você tá aqui vendo Dojaquete. Eu sei. E ai, amiga, o que que ela falou? Ela falou pra mim, manda um beijo para Foquinha. Ah, mentira. E ai, ela virou e falou assim, dá um presente pra você. O setlist! Não, mentira! Eu consegui sim! Maravilhosa! A maior que temos! Eu consegui sim, Brasil! Vai, Samirers! A maior que temos! Dora, eu te amo! Por favor! Você é a maior do mundo! Entenda isso! Vamos! Eu quero! Eu quero! Você não tem noção. Isso aqui tava no peito da Marina e veio parar pro meu peito. Amiga! Eu tô em choque! Foi de peito pra peito, né? Pelo amor de Deus! De peito pra peito! De peito pra peito! Eu queria fazer parte! Agora! Pelo amor de Deus! Eu tô toda estrupiada! Faz tudo, né? Pelos Pequenders! É isso! Claro que a gente já ganhou, né, gente? Porque eu também consegui o check list! Ah, veio aí! Você tá chorando? De quem? O site de de quem? De quem que é? Olha, tem cada nome! We're still together! We're still together! We're still together! Não, mostra! Mostra mais perto pra gente ver! Isso é uma Xerox! Ela tirou o Xerox da hora! A gente vai identificar! Cruz! Olha aí! Donja Cat, gente! Dá doja, dá doja! Ai, meus amores! Toma aí, levanta mais! Levanta mais! Ó lá! Pera aí, levanta mais! Levanta mais! Olha lá! Ó, ó, ó! Seisou, show, outro! Ah, droga, a gente tinha uma coisa ali! Seisou é a última mesmo! Mas tem esse tipo, show ou outro? Tô procurando checa! Em primeira mão que você falou que Seisou era a última! Você viu? Você viu? Arrasou muito, Ruivinha! Perdi toda essa fonte! Deixa eu tirar esse papel que eu reconheço o perfume dela. Será que eu e Marina somos a mesma pessoa? Hum, esse quebra-cabeça tá muito confuso! Esse quebra-cabeça tá confuso! Não tá? Falou de fique! Traz um negócio! A Dora falou, vocês acreditam nessa fique que eu peguei? O papel da Marina? Me deixa de conversa! Ela não falou isso, não! Porque ela falou, foi real! Foi real! Amiga, ela falou direto pra você, pro seu coração! Ela falou um beijo pra mim, que foi o máximo que eu consegui até agora, tá? Até agora, tá? Gente, eu não tô acreditando até agora que eu não encontrei ela. Uma galera já encontrou ela, que ela tá mó acessível. Foi no beco do Batman! A gente vai sair daqui e ainda vai tentar ir lá, né? Vamos, amiga. A gente vai fazer um arrastão. A gente precisa descobrir. Exato. Cadê os contatos? Será que tá ali onde a gente vai? Fica tranquila. Fala aqui com a Anira. Precisa acontecer. Não, mas assim, eu acho que Dora conseguiu falar com a Marina. Pediu um beijo pra mim, o que é muito importante. E pegou o setlist de seio pra seio. Sim. Nossa vida! Que já foi bacana. Agora, Ruivinha pegou o setlist da Doja, que tava acontecendo nesse momento. Sim. E um abraço na Pabllo. E um abraço na Pabllo, de milhões. Exato. Que ela muito fãs, né? Queria muito esse momento, e aconteceu. Sim. E agora? E aí? Eu acho que podia fazer assim. O seu eu valer 100 pontos, e o meu 110. Gente, mas o placar eu acho que já tem, então. Será? Já tem? Já tem? Já tem? Vamos ver. Ai, meu Deus, a minha seriedade atacando. Eu achei que o da Dora valeu mais, né? Ai, meu Deus. Quê? Mulher… Porra, Deus. Quantos pontos foram pra cada? Eu sou ruim de contas pra cada. Eu tinha 200, né? Eu sou ruim de contas. Eu tava com 20. 20 pra cada. Você tava com 70 e 90. Ai, foi 20 pra cada, então. É. Vocês não acharam que o da Marina foi mais bapho? Eu achei. Eu achei. Amiga, super. Eu achei com certeza. Falou com a Marina. Com a Marina, em pessoa. Amiga, tem um suor no papel. Imagina. Tem um deveria dela ali. Meu Deus. Aham. Mas enfim, pequena continua na frente. Vai. Por 10, né? Por 10, né? Mas eu tô na frente. É isso que importa. Tchau.